Mário Figueiredo, professor e investigador do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, é um dos investigadores mais citados pela Highly City Researchers 2014 na área das engenharias. A Highly City Researchers é elaborada pela Thomson Reuters, a maior fonte mundial de informação para empresas e profissionais. Esta lista disponibiliza uma compilação dos investigadores mais influentes da última década. Com base em 3.200 investigadores no âmbito de 21 áreas científicas, esta lista permite identificar os autores de artigos científicos que mais foram citados pelos seus pares na sua área de especialidade entre os anos 2002 e 2012. Para Mário Figueiredo, docente e investigador no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do BST da U Lisboa, a inclusão do seu nome na Highly City Researchers significa, sobretudo, que o seu trabalho é muito reconhecido por outros investigadores. A engenharia eletrotécnica de computadores é um campo muito vasto e, portanto, obviamente, que só é muito citado quem tem trabalho que os outros investigadores utilizam, do qual partem para fazer o seu trabalho, ou que o utilizam como ferramenta para fazer coisas. Mas a área em que provavelmente eu tenho mais sucesso, tenho tido mais sucesso e que mais contribuiu para o facto do meu trabalho ser muito citado, é a otimização para o procedimento de sinal. E, para quem não sabe destas coisas, provavelmente o que eu estou a dizer é chinês, mas eu posso explicar dizendo que eu trabalho numa área em que desenvolvo fundamentalmente ferramentas computacionais para determinados problemas de procedimento de sinais. Por exemplo, um exemplo típico é a reconstrução de imagens médicas. Por exemplo, quando vemos uma tomografia ou uma imagem de potência magnética, essas imagens são reconstruídas usando algoritmos computacionais, em computador, e, portanto, eu trabalho nesse tipo de algoritmos, como é que a partir de dados se reconstroem ou se produzem imagens para os utilizadores em muitas áreas, nomeadamente a imagem médica é uma das áreas centrais. E, portanto, como eu trabalho numa área que é de ferramentas computacionais, como essas ferramentas são usadas em muitas áreas diferentes, isso contribui para a visibilidade do trabalho. Dos 3.200 investigadores nomeados pela Highly-Cited Researchers, seis são portugueses. Deste grupo, apenas dois estão filiados em instituições portuguesas. Mário Figueiredo da ULisboa é um deles. Durante o período de 2002 a 2012, Mário Figueiredo publicou 100 artigos científicos que deram origem a mais de 4 mil citações em todo o mundo. Muitos destes artigos foram publicados na sequência de trabalhos de investigação realizados no Instituto de Telecomunicações, um laboratório associado que tem um dos polos no Instituto Superior Técnico da ULisboa. O reconhecimento de todo o trabalho de Mário Figueiredo também contribui para a visibilidade internacional da ULisboa. É bom para Portugal ter pessoas nessa lista, que é prestigiosa. Neste momento só há duas pessoas de instituições portuguesas, com a filiação principal de instituições portuguesas nessa lista. E suponho que a Universidade de Lisboa nunca tinha tido ninguém, portanto é a primeira vez. E isso é importante para a Universidade porque é um dos critérios que é usado para fazer os rankings, nomeadamente o ranking de Xangai. E portanto é extremamente importante para a Universidade e é extremamente importante, obviamente, para mim. O reconhecimento do trabalho de Mário Figueiredo pela comunidade científica fez com que o seu nome seja referenciado na Highly Seated Researchers como um dos cientistas mais influentes na área das engenharias. Esta distinção também evidencia a produção de ciência de fronteira na ULisboa. Para o professor e investigador do Instituto Superior Técnico, o aumento da competitividade internacional no âmbito da investigação depende, sobretudo, do investimento nos estudantes de formação avançada. Eu costumo dizer que o sangue, aquilo que faz viver uma Universidade são os estudantes, nomeadamente os estudantes pós-graduados, os estudantes de estruturamento. E essa é aquela área em que eu acho que se deve sempre investir mais. Se observarmos as melhores universidades através do mundo, as melhores universidades a formar pessoas para o mercado de trabalho e pessoas com formação o mais competitivo possível, são também as melhores universidades a fazer investigação. E portanto não é possível separar essas duas coisas, porque para ter excelentes professores têm que ser investigadores felizes e portanto têm que ter condições de trabalho e aquilo que um professor, que um investigador mais deseja são pessoas boas à sua volta para poder implementar as suas ideias e para poder partilhar e para ser estimulado e estimular. Portanto, a investigação é um trabalho muito de interação de ideias, de intercâmbio de ideias, de estímulo mútuo. Portanto, esta vivência em um ambiente de alta qualidade, com pessoas inteligentes e motivadas é fundamental. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado.